Fala galera, são muito vindos ao canal e hoje o papo é sobre AuPair. Como tem sido toda terça-feira, eu já tenho um tempinho. Se você quer ser AuPair, se inscreve aqui no canal para não perder as minhas dicas, porque eu abro o olho para você vir bem pé no chão, bem realista, mas ainda assim ter um ano maravilhoso. Se você não sabe, eu tenho um e-book gratuito, está aqui o link no box de informação, que é um guia prático para as AuPairs, que vai te guiar desde o iniciozinho dos pré-requisitos necessários para o programa, até você chegar aqui, os corres que você tem que resolver e por aí vai. Mas o vídeo de hoje vai ser uma esperança para você que descobriu AuPair, mas não tem mais 26 anos, nem 25, nem 24, já tem isso, 27, 28, enfim, né? Como a gente sabe, AuPair nos Estados Unidos só pode ser até 26 anos, você pode embarcar, se não me falha a memória, até 26 anos e 11 meses, enfim, até um dia antes do seu aniversário de 27 anos. Só que muita gente fica sabendo desse intercâmbio depois, né, que faz 27. Ou então está na faculdade, não quer trancar, mas vai terminar a faculdade depois dos 26 anos. Então esse vídeo é a solução dos seus problemas para você poder ser AuPair depois de 26 anos e ainda conseguir aí viajar esse mundão, ter essa experiência de intercâmbio que é impagável e única. Se você tem mais de 30 anos e já escutou que não vai poder mais ser AuPair, fica até o final porque tem uma dica a mais para essas pessoas que já passaram dos 30, mas que ainda querem viajar, morar fora e quem sabe morar para sempre em outro país. Mas vamos lá. Você pode ser AuPair em outros países, existem vários países que aceitam AuPairs. O negócio é como você sabe, né, como você descobre aonde você se encaixa, o que você pode. É confuso às vezes você procurar informação em sites de países que às vezes nem o inglês é a primeira língua, mas o site AuPair World tem uma ferramenta maravilhosa, que o link está aqui no box de informação, onde você coloca as suas informações, sua idade, se você é casado, se você tem filho, blá, blá, blá. E ele te mostra os países que você pode ser AuPair e você clica em cada país e eles vão te dar os requisitos, o visto que você precisa, como que você vai, onde você pede, tudo. É uma ferramenta muito legal. Eu tentei fazer algumas simulações com algumas idades, eu infelizmente não achei nenhum país que aceitasse meninas maior de 30 anos ou menor de 30 anos, mas que tem filho ou é casada. Então, assim, eu recomendo que você faça a sua pesquisa, ainda mais se você tem, por exemplo, dupla cidadania, porque eles perguntam lá a sua cidadania, né? Então, se você tem uma dupla cidadania, dá uma olhada no seu caso, pesquisa lá, coloca as suas informações, que às vezes, por você ter essa outra cidadania, talvez algumas outras informações, alguns outros requisitos sejam mais flexíveis para você. Não tenho certeza também, então, assim, estou jogando aí a informação para vocês personalizarem a pesquisa de acordo com a sua realidade. Mas as simulações que eu fiz, que eu achei países, eram para meninas abaixo dos 30 anos, solteiras e sem filhos. E essas pessoas podem se operar ainda na Irlanda, na Itália, na Holanda, na Nova Zelândia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Finlândia, França, Espanha, Suécia e Reino Unido. Ou seja, uma reta de país, né, gente? Inclusive de língua inglesa e de outros idiomas, caso você tenha interesse de aprender outro idioma. Ou se você já fala, né, outro idioma. Alguns desses países eu sei que dá para fazer por agência, não é obrigatório, mas dá. A Holanda é um deles, eu não tenho experiência com Alper na Holanda, não fui Alper na Holanda. Mas a Jane Jans, é a Jennifer, ela tinha um canal no YouTube na época. Ela falava sobre intercâmbio na Holanda, a agência que ela usou e tal. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E na França, eu conheço a Carla, do Carla na Gringa. Ela tem um Instagram e ela fala muito sobre Alper lá. Então, eu acho muito válido vocês darem uma olhada, caso esses países sejam os que você tenha interesse. Em relação à agência na França, eu acho que a World Study faz. Não tenho certeza se eles ainda fazem, mas teve uma época que eles faziam. Então, vale a pena mandar uma mensagenzinha para eles. Mas eu sempre digo que vocês achem meninas que foram Alper nesses países em questão. A Priscila Sanches, ela fez um vídeo... Na verdade, uma menina que foi Alper na Itália, fez um vídeo para o canal da Priscila Sanches, contando a experiência dela. Então, vale a pena também você dar uma pesquisada. Eu vou deixar esse vídeo aqui no box de informação. Às vezes, entrar em contato com a menina, que ela quer ir para a Itália. E por aí vai, gente. Google abre portas. Uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que eu sei que no Alper World, no site, você pode achar famílias. Mas, gente, lembra que é um site, mas eu não acho que eles fiscalizam as famílias. Eu não sei o quão de verificadas elas são. Se tem algum antecedente de criminais feitos. Eu não sei nada sobre isso. Então, gente, cautela, pesquisa, cuidado aí, né? Se certifica que você está indo realmente para uma família real, para uma proposta real, para você não cair em furada. Tá? Eu acho muito importante, inclusive, que vocês tentem achar famílias que já tiveram uma Alper para você poder falar com ela. Então, todo cuidado é pouco para vocês não caírem em uma família perigo. Mas, se você tem mais de 30 anos e não se encaixa, sendo o que eu falei até agora. E ficou até o final para poder ouvir minha dica. Gente, existe um... Como é que eu posso falar? É um programa de imigração? Não sei exatamente o termo. Mas que é o programa de Caregiver no Canadá. Não é um intercâmbio. Não é um intercâmbio cultural. É um visto de trabalho que você vai trabalhar. Você pode, inclusive, ser casada e ter filhos. Você pode levar a sua família. Cara, é um programa maravilhoso, que tem seus requisitos específicos, que são um pouquinho diferentes do Dual Pair. Mas também tem benefícios bem diferentes do Dual Pair. Um deles é que é considerado uma forma de imigração. Depois de, acho que, dois anos trabalhando como Caregiver, você preenchendo os requisitos lá, você pode aplicar para residência permanente no Canadá. E residência permanente, depois de alguns anos, pode te levar a uma cidadania canadense. Então, é um negócio muito sensacional, que eu não sei por que não é mais divulgado, cara. Porque, realmente, é muito bom. Ele teve uma pausa uma época atrás. Ele ficou uns anos aí sem receber aplicantes. Mas ele já está aberto de novo. Tem um novo formato, alguma coisa desse tipo, comparado com o antigo. Mas ele ainda existe. Então, se você tem mais de 30 anos, se você é casado, se você tem filhos e não pode ser Au Pair, esse visto de trabalho é uma ótima forma para você poder morar fora por um tempo ou não e aproveitar essa experiência. E, nesse caso, até com a sua família, se você for casado e tiver filhos. Então, essa era a minha dica para você. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Esse mês está tendo vídeo todo dia. Eu estou fazendo VEDA, está dando um trabalho do caralho. Mas tudo bem. E no Instagram tem conteúdo diário. Eu mostro a minha vida nos stories. Quando eu lembro de fazer stories, porque para mim é difícil. Mas eu estou tentando, gente. E é isso. Vai ver outros vídeos aqui no canal. Maratona, porque tem muito conteúdo que é legal. Um beijo e até a próxima.